Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. A Bíblia registra maior audiência desde a primeira semana. Compilado de novelas bíblicas da Record, a Bíblia bombou em audiência na noite dessa quarta-feira, 9. A trama registrou 10,8 pontos na Grande São Paulo de acordo com dados do Cantar e Bopi que o Natelinha teve acesso através de fontes do mercado. Foi seu melhor desempenho desde o segundo capítulo, quando anotou 11,6 pontos, em 24 de novembro. Por tabela, a Bíblia foi o produto de maior audiência fora da Globo e levou a Record aos dois dígitos. Atualmente, a história é a única capaz de levar o canal de Edir Macedo a este patamar no Ibope. Logo depois, Quilos Mortais registrou 7,7 pontos com a apresentação de Celso Zucateli. A Globo teve um dia morno e viu em um lugar ao sol seu produto de maior audiência. A novela de Lícia Manzo garantiu 23,1 pontos, enquanto o BBB 22, que mostrou a festa da líder ao vivo, ficou com 21,2 pontos. A série Aruanas, na sequência, ficou só com 8,6 pontos. Já o SBT não perdeu para a Band. Seu programa de maior destaque é Carinha de Anjo, 2016 a 18. A novelinha infantil que vem bombando na Netflix diariamente também está fazendo a emissora de Silvio Santos respirar. Protagonizada por Lorena Queiroz, a novela registrou 7,6 pontos.